E mais informações aí do Mio Mini Flip, muita gente aguardando o novo dispositivo da Mio, que vem aí com dois analógicos diferente do RG35XX da Ambernick. Ao meu ver, a Ambernick deveria ter feito isso no seu dispositivo também, mas pode anotar o que eu vou falar aí com toda certeza. Depois que esse aparelho for lançado, a Ambernick vem aí e lança uma atualização do RG35XX SP com dois analógicos. Querem apostar? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, principalmente se esse dispositivo for um sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem, né? As informações que nós temos a mais do dispositivo. Mas antes, deixa aquele joinha que fortalece muito aqui o nosso conteúdo no YouTube. Se inscreva se você é novo por aqui. Tô fazendo vídeos aí praticamente todos os dias aqui no YouTube, cobrindo aí as principais notícias do mundo dos portáteis, coisas que dificilmente você vai encontrar em outro canal, trazendo tanta notícia aí como a gente traz por aqui. Então dá aquela moral pra gente continuar fazendo esse trampo aqui no YouTube. Então vamos dar uma conferida aqui, ó. A gente vai ver a informação de mais de 20 emuladores. Vai ter como jogar com dois players. Acredito que seja pelo Wi-Fi. HDMI, então vai dar pra conectar aí na sua TV. Sistema de vibração. Wirehead Stick. Quad-Core Cortex A55 é a CPU desse dispositivo. Sistema simplificado do Linux. E o Wi-Fi 5G. Eu curti bastante esse jogo de cores aqui. Tenho certeza que vai ter uma galera aí que não vai gostar. Mas pode ter certeza que vai ter aí diversas cores desse dispositivo, tá? A tela tem uma borda aí, parece que bem pequena. Eu também gostei disso, ó. Aqui a gente consegue ver. São bordas pequenas. Ele vai abrir tanto em 45 a 180 graus. O D-Pad tá na parte de cima. Pra esse tipo de dispositivo, eu prefiro o D-Pad realmente na parte de cima. Já que os jogos que eu vou jogar aqui, na maioria das vezes, vai ser jogos 16 bits. No máximo 32. E aqui, os dois analógicos alinhados na parte de baixo, dê um ar aí bem bonito pro dispositivo. Acho que ficaria bem estranho se esse analógico esquerdo tivesse aqui no lugar do D-Pad. Então, eu que prefiro analógico na parte de cima, aqui eu gostei mais. A gente consegue ver dois botõezinhos aqui, que deve ser Start Select, né? Aqui, ó. Dá pra ver melhor. Então, Dual Joystick. Os analógicos são mais baixinhos aí, pra não atrapalhar na hora de fechar. Aqui tem um outro botãozinho que deve ser Menu. Os botões de ação. Eu curti esse jogo de cores aí, bem minimalista. As cores aí, mais pastéis. Aí, tem aqui o que deve ser fone de ouvido. Carregamento USB-C. Dá pra ver que vai vir com duas entradas de cartão micro SD. Um deve ser pro sistema e o outro pra jogos. E na parte superior, mais uma entrada USB-C, deve ser OTG e o Mini HDMI. Além dos botões de ombro, né? R1, R2, L1, L2. O dispositivo, ao meu ver, tá bem bonitão. Eu tenho o RG35XX SP. Gosto bastante do dispositivo. Mas achei o acabamento, pelo menos nessa imagem aqui, do Mio Flip, melhor do que o portátil Dumbernic. Vamos ver nas mãos se realmente vai ser tudo isso. Com toda certeza, esse vai ser um dispositivo que eu quero ter aqui pra poder testar e comparar com o RG35XX SP. A matéria continua dizendo que o aparelho vai contar com um processador A55, que significa que o Flip vai ser mais poderoso que o Mio Mini Plus. Mas que ele não espera um salto enorme aí em termos de potência. Eu acredito que vai dar pra rodar aí até jogos de PSP. Considerando que o Mbernic RG35XX SP foi um sucesso, A matéria até questiona, será que tem espaço pro Mio Flip também? Eu acredito que sim, já que como foi dito, ele conta com dois analógicos. E principalmente pra quem gosta de jogar jogos aí acima do PS1, se esse dispositivo tiver uma boa performance, vai ser algo bem mais interessante que o RG35XX SP, que roda até jogos de PSP, mas que não conta com analógicos. Mais uma vez, eu digo que o dispositivo tá muito bonito. Espero aí mais informações e novas cores. Se tratando aí da Mio, acredito que esse dispositivo não virá caro no mercado. Mas eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários por quanto você acha que o Mio Flip vai custar. Se chegar aí na casa dos 50 dólares, com toda certeza vai ser um grande sucesso. Ainda não tem data de lançamento nem o preço desse portátil, mas assim que tiver mais informações, com toda certeza eu trago aqui pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a notícia. Deixa aquele joinha pra fortalecer aqui o nosso conteúdo e se inscreva no canal. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype. Te vejo numa próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.